No Roda Viva da TV Cultura, nesse último, o humorista Carlos da Nóbrega criticou Lula por não ter um diploma, entre outras coisas. Mas a gente vai colocar esse momento do vídeo e da crítica que ele fez, depois a gente vai repercutir aqui com o professor. Vamos acompanhar para você que não viu ainda. O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? Vera, quando o Lula estiver aqui, a pergunta... Vou fazer a pergunta do Carlos Alberto. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República... Mas o voto é livre, a pessoa pode... Por isso que o país está desse jeito. Pois é, quem tem mais experiência de vida, quanto tempo o Carlos Alberto da Nóbrega dura numa discussão sobre qualquer assunto com o Lula. Talvez ele fuja com uma piadinha de constrangido por não saber conversar sobre nenhum assunto sério. Converse com o Lula, e eu já conversei, sobre geopolítica internacional. Converse com o Lula sobre a questão da pobreza do Brasil. Converse com o Lula sobre o que o trabalhador passa no chão de fábrica. Converse com o Lula sobre onde o calo aperta para o empresário também aqui no Brasil. Converse com o Lula sobre como funcionam as articulações políticas em Brasília. Converse com o Lula sobre as diferenças regionais. Converse com o Lula sobre a diferença entre o campo e a cidade. Carlos Alberto da Nóbrega não consegue passar mais de 15 segundos conversando com o Lula sobre qualquer assunto sem passar vergonha. Eu passo para você, professor. Desculpe, um desabafo. Não, meu gênero, Eduardo. É isso mesmo. É como você sempre menciona, a questão central do Brasil é a educação. Mas é preciso compreender o assunto de maneira ampla. Mas vejamos o que disse Carlos Alberto. Em primeiro lugar, ele está factualmente equivocado. Porque ele disse, com o diploma de contabilidade, de contábil, o Lula é diplomado. O Lula é torneiro mecânico formado pelo SESI. Isso quer dizer que quando o Lula trabalhava como operário na fábrica, ele não ocupava, por assim dizer, o chão da fábrica. A época em que o Lula se formou no torneiro mecânico, era um curso especializado. Primeiro ponto, o Lula tem diploma de torneiro mecânico. Segundo ponto, Eduardo, muito importante, que você também sempre destaca nas suas intervenções aqui no ICL. O José de Lencar, vice-presidente, homem rico por méritos próprios, como um empresário muito bem sucedido do Partido Liberal, Eduardo, o José de Lencar também não tinha diploma universitário. Por que ele só cita o Lula? Preconceito de classe. Agora, podemos ir mais longe. O período elizabetano, da rainha Elisabeth I, é o período mais famoso do teatro inglês, não é verdade? Isso. Se eu pedir para qualquer pessoa mencionar um único dramaturgo do período elizabetano, vocês concordam comigo que todos falaram do Shakespeare, não é? Eduardo, dos teatrólogos elizabetanos, dos escritores de teatro do período elizabetano, o único que não tinha diploma universitário era o Shakespeare. Todos os outros, Ben Johnson, Robert Greene, Thomas Kidd, Christoph Mallow, haviam se formado ou em Oxford ou em Cambridge, a tal ponto que quando Ben Johnson faz um famoso elogio ao Shakespeare, ele diz assim, que o Shakespeare era the one who knew little Latin and the last Greek, aquele que sabia pouco latim e menos grego. Ou seja, sabia latim porque o Shakespeare fez o que nós chamaríamos de ensino médio. Só o Shakespeare não tinha diploma universitário. Hoje, o único dramaturgo elizabetano que nós lembramos é o Shakespeare. Ben Johnson foi louco, gente. Não é? Agora, o que o Shakespeare tinha que os outros não tinham? Uma experiência de vida única. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Stratford-upon-Avon, ou seja, o Shakespeare, Eduardo, não era do Leblon. O Shakespeare cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro. O pai dele perde todo o dinheiro, ele não consegue continuar estudando, ele para no ensino médio. Durante um tempo, ele é tutor de latim de uma família rica. Há sete anos da vida do Shakespeare, que ninguém sabe o que aconteceu, ele aparece em Londres. Inicialmente, ele guarda as carruagens das pessoas que vão ao teatro. Ou seja, ele está do lado de fora do teatro. Ele entra no teatro como ator, começa a escrever peças, se torna o maior dramaturgo do mundo, muito superior aos universitários. Por quê, Eduardo? Porque a experiência de vida do Shakespeare era incomparável. O Shakespeare da política brasileira tem nome. É Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tem diploma universitário, ele tem uma experiência de vida que nenhum dos outros políticos em cena podem se comparar. E, claro, o Carlos Alberto, há um preconceito de classe. O José Delencar também não tem diploma universitário. Deixa eu trazer a resposta do Lula, professor. Primeiro, é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Deixa eu trazer a resposta do presidente Lula aqui na tela. Deixa eu ler para vocês aqui. Hoje, o presidente respondeu, sem citar necessariamente o Carlos Alberto, respondeu o seguinte. Quando também posta, em 2003, fiz um discurso simples, porque não há nada pior do que prometer aquilo que a gente não pode fazer. disse que, se ao terminar meu mandato, todos tivessem a oportunidade de tomar um café da manhã, almoçar e jantar, teria feito a minha missão de vida. Esse é um tweet de 2022. Tem mais um tweet do presidente Lula que eu mandei aí. E foi a resposta que o Lula mandou um trechinho, especialmente para o Carlos Alberto. Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer sua primeira universidade. Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o Zé Alencar, e aí fica ótimo a lembrança do professor para a gente aqui, que o Zé Alencar também não tinha diploma universitário. Quando eu e o Zé Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. Como você bem disse para a gente, professor, é um elitismo muito grande de dizer que só as elites culturais, só os bem-informados, os graduados, os pós-graduados, os doutorados, têm capacidade de dirigir o país. É uma intenção de separar ainda mais o povo da política. O povo que não tem, por exemplo, de diploma universitário, nessa fala do Carlos Alberto, não pode se enxergar ocupando essa posição de presidente, não é, professor? Exatamente, William. Eu vou aqui fazer uma sugestão. Vocês podem até colocar aí para a nossa audiência, porque isso está disponível na internet. O Darcy Ribeiro tem um ensaio, logo depois que ele voltou do exílio, que foi uma palestra que ele fez na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sobre o óbvio. E ele lembra uma série de obviedades da história brasileira. A principal delas, ele diz, é que no Brasil, o fracasso educacional não é um acidente histórico, ele não é uma questão de incompetência, ele é um projeto. Ele dá um exemplo. Ele recorda que, em meados do século XIX, uma pequena vila de São Paulo escreve para o Dom Pedro II pedindo com urgência a instalação de uma escola para ensinar as primeiras letras. E a Câmara dos Vereadores desta cidade justifica o pedido. Eles dizem assim, nós temos muitos filhos da nossa elite que poderiam ser políticos, mas não podem sê-lo porque não sabem ler e escrever. Aí o D.C. Ribeiro se pergunta, mas que escola é essa? É uma escola para formar a elite e políticos? Não é uma escola para o povo. Esse é o projeto brasileiro. Uma das razões pelas quais, e o presidente Loura tem toda razão, William Vivian, na América Hispânica, as universidades são criadas no século XVII. Já tem universidade em Lima, em Santo Domingo e na Cidade do México no século XVII, Eduardo. No século XVIII, já existe uma geração de intelectuais nascidos no México, que é a famosa iluminismo mexicano. No século XVIII, intelectuais nascidos no México já reclamam independência intelectual, porque havia uma universidade. No Brasil, a primeira universidade que tem... A USP não é a primeira, mas é a primeira que tem continuidade. É 1934, e a USP surgiu como um projeto conservador dos paulistas para retomar o poder depois da Revolução de 1932. Mas, olha, não precisamos ir tão longe. Durante os oito anos do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, sejamos intelectualmente honestos, um brilhante intelectual, um intelectual em reconhecer internacionalmente um príncipe da sociologia, Vocês sabem quantas universidades o Fernando Henrique criou? Nenhuma. Você sabe quantos concursos públicos a Universidade Federal Brasileira teve entre, nos oito anos do governo do Fernando Henrique Cardoso? Nenhum concurso público. O presidente Lula, nos seus oito anos de governo, ele criou 14 universidades federais. Ele transformou uma infinidade de Cefetes, que eram apenas centros de educação tecnológica, ele transformou uma infinidade de Cefetes no Brasil em centros universitários. Com o presidente Lula, duas gerações de doutores, pela primeira vez, tiveram emprego, porque houve concursos para todas as universidades do Brasil. O presidente Lula sumiu tem seis meses, sete meses completando agora. Ele já aumentou o número de bolsas do CNPq, o Ministério da Cultura teve uma dotação recorde, a CAPES começa a reconstruir a sua base de pesquisa, a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, finalmente vai ter o seu campus finalizado, porque foi interrompido com Michel Temer e Bolsonaro. Em sete meses de governo, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin já fizeram mais do que foi feito entre 2016 e 2022. A observação do Carlos Alberto da Nóbrega, além de ser elitista, além de revelar um evidente preconceito de classe, ela é factualmente equivocada. E é muito importante, nessa onda de fake news e de narrativas na extrema direita, colocar o dedo na ferida. Do ponto de vista objetivo, ele não tem razão no que diz. E só um ponto que é lembrado aqui pela nossa audiência, o patrão do Carlos Alberto da Nóbrega, Silvio Santos, não tem diploma universitário também. Bela lembrança. Ele devia falar isso para o Silvio Santos, falar que absurdo, você, não sei como é que você está aqui, olha que maluquice, devia falar isso, mas é uma questão, é o que o professor está falando aqui, é uma questão de luta de classe isso, no final das contas. Sempre. E enquanto o Carlos Alberto falava esse tipo de bobagem, o presidente Lula anunciava ontem investimentos de 600 milhões de reais para investimentos na Universidade de Integração Latino-Americana, na UNILA. Então, enquanto o Carlos Alberto vai falando, o presidente Lula vai fazendo o que ele fez nos seus oito anos de governo, investindo em educação, o que o Brasil precisa. E só para a gente fechar esse tema e pular para a próxima pauta, a gente vai mostrar algumas fotos dos vários títulos. Lula recebeu vários títulos, dezenas de títulos de honoris causa em universidades estrangeiras, e a gente tem aí as fotos dele recebendo na Universidade de Coimbra, uma das mais importantes do mundo. Recebeu também o vigésimo título de doutor honoris causa, dessa vez pela Universidade de Salamanca, na Espanha também. Uma das mais tradicionais e antigas da Europa, de Salamanca, já estive lá. Exatamente. Então, só para a gente mostrar um pouquinho, a gente tem essas fotos para ilustrar. Está aí ele recebendo, ainda com a Dona Marisa, nos outros mandatos dele, da Universidade de Coimbra, em Portugal. A única coisa que o presidente Lula tem tido ultimamente é título do Corinthians. O resto ele tem tido bastante. O resto ele tem tido bastante.